Música Começou a adrenalina, bull ride, os touros, olha o negócio aí tomando uma vaca, igual o sofista fala, quando você cai de uma onda meio violentas, eles falam, toma uma vaca, e eles tomam uma vaca do boi, eu digo. Bom livro de Félix, é incrível o tanto, nos Estados Unidos hoje tem mais de 23 associações de touros, só que eles não tem nem 10% do livro de pião que nós temos hoje no Brasil, com só a federação e a outra associação maior nossa que chama Deus nos Ajuda. Música Olha que montada boa desse menino, vai ver se ele aprendeu com alguém, pode ter ido na escola do Sinal Ribeiro, ou Adriano Moraes, do Marferi, mas o cara é perfeito com montagem boa, montando dentro da mão, peso na perna da mão, positivo, obrigado senhor, ouvido, que sou curioso. Já foi atrás da minha escolinha já, mas já foi lá pra ensinar o resto. Música Música Olha que montada aí, atrás da minha e do Santos, esse é Adriano Moraes do último, como diz o outro, olha quase todo o que vem no pescoço aí. A saibedeira, abaixado, queixo no peito, pesa em cima das duas, as prendes saem porque são todos difíceis debaixo dele, o movimento me lembra muito para o Adriano, é bom ter influência de quem é campeão. Olha as prendes levantando, mas já tinha dado tempo, quase que pise nele, né? Porra, gente, é o Dijaneiro, se eu tivesse escolhido, você estaria danado. Dijango, o primeiro e o único palhaço de salvar a vida que salvou o Enari mesmo. Luciano Félix, tô duro, saí muito da cor, que peleja, mala de louco no último, olha o sufoco que passou, é muita raça desse menino. Eu tô impudente, aí me coberta, todo mundo olhando, estou tentando me derrubar, sai do apoio, põe peso, ele quebra o apoio, põe peso, ele quebra a roda, sai pro outro lado, ele perde tudo, a mão passa pra trás da nuca, o apito não vem e o chão vai primeiro. Olha o Dijano puxando o bolho ali, olha lá, eles falam que ele tá velho, ele tá nada, tá igual aquele zagueirão que sabe correr, tá aí, pega o ponta. Foi o grande campeão Marcelo Sousa Cruz, apesar do meu nome, ele não vai morrer de câncer. Porque ele tinha que ter o nome de Sousa Cruz no fundo não, cara. Olha o montado é bom, não é difícil, eu saio dele, é um pedido, eu tô olhando e fazendo força pra pôr o peso na pele, põe, então sai da roda, tá mesmo, meu Deus do céu, vai pro outro lado, põe peso na outra pele e ele volta pra esquerda de novo. Tinha que ganhar, né? Se você quiser dizer uma roda, é o certinho, é o primeiro desses piãos, eu não sei o que são. Eu fico com a tênis porque eu rodei pão, rodei que tava, o melhor pião do Brasil tava aqui, e deu tudo certo, graças a Deus que tem nos boi pão, e parei e ganhei, graças a Deus. A classificação final é o turno, o quinto colocado, Anny Rossi, o quarto colocado, Romildo Félix, o terceiro colocado, Cláudio Henrique dos Santos, o vice-campeão dos planos Félix, e o grande campeão, Marcelo Souza Cruz.